João Paulo Monteiro, hoje é aniversário do seu irmão, também político e optou por fazer essa festa aqui entre os amigos, a família e fazer um serviço social, trazendo alimento para pessoas que são uma minoria. Eu queria que você falasse um pouco do aniversário do Neutel hoje, porque querendo ou não, você sempre está lá na cola dele, na área política e também o Itapagense conhece vocês dois, eu queria que você falasse aí para o Neutel, deixasse uma mensagem também para ele nesse dia tão importante. Queria agradecer, Jorge, você por ter vindo aqui também, participar desse momento com a gente e parabenizar o meu irmão, o vereador Neutel Monteiro, já está no segundo mandato, a gente desempenhando um trabalho muito sério na Câmara Municipal de Itapajé, um trabalho combativo, um trabalho de fiscalização, sempre denunciando aquilo que o povo de Itapajé acha que está errado, que o povo de Itapajé acha que tem que denunciar e parabenizar o Neutel por ter essa iniciativa, por ter essa ideia de comemorar o aniversário dele com as pessoas mais pobres, com as pessoas mais humildes, com os moradores de rua do município de Itapajé e fazer esse momento aqui de lazer, de prestação de serviço. Nós temos aqui hoje serviço de corte de cabelo, nós temos aqui um café da tarde para todos os moradores de rua de Itapajé que quiserem participar, que estão aqui, que estão participando, essas pessoas mais pobres, essas pessoas mais carentes, essas pessoas mais humildes, porque nós somos criados no meio dessas pessoas. O meu pai era uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, a minha mãe é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde e o Neutel gosta do povo mais pobre, gosta do povo mais humilde, eu também gosto do povo mais pobre, do povo mais humilde, eu me sinto bem no meio dessas pessoas, então para mim é muito bom estar participando aqui do aniversário do meu irmão Neutel Monteiro que completa mais um ano de vida, participando dessa forma com muita alegria, no meio das pessoas mais pobres, no meio das pessoas mais humildes. Eu costumo sempre dizer que os votos do Neutel Monteiro, os votos que já teve a vereadora Pia Mastro, os votos que já teve o João Paulo Monteiro aqui no município de Itapajé, porque minha mãe foi vereadora, eu fui vereador, fui presidente da Câmara, o Neutel já é vereador no segundo mandato, sempre quem nos elegeu foi o povo mais pobre, foi o povo mais humilde do município de Itapajé. Então eu gosto muito dessas pessoas e sou muito grato a todas essas pessoas por tudo aquilo que eles já fizeram pela gente na vida pública, por terem nos votado na Câmara Municipal, que muitas vezes, porque só o Neutel já é a terceira geração, eu também sou a terceira geração de vereadores da nossa família na Câmara Municipal de Itapajé, porque meu avô, o pai do meu pai foi vereador, meu avô, o pai da minha mãe foi vereador, minha mãe foi vereador, eu fui vereador, hoje o Neutel é vereador. Então eu só tenho a agradecer ao povo de Itapajé que tem nos dado essa oportunidade, e mais uma vez, parabenizar meu irmão por estar comemorando o aniversário junto com essas pessoas mais pobres, junto com essas pessoas mais humildes. João Paulo, só para a gente concluir, e sendo aqui no casarão, assim, tão conhecido, sendo aqui, eu passo um filme, assim, porque é fácil falar de uma situação que vocês já vivenciaram, aqui a casa de vocês sempre foi muito movimentada. É, aqui a nossa casa é uma história da vida inteira, né? Eu praticamente nasci nessa casa, vivi a vida inteira nessa casa, e a casa, graças a Deus, continua aqui de portas abertas, sempre para receber o povo de Itapajé, sempre para receber o povo mais pobre, o povo mais humilde do nosso município. Essa casa virou uma tradição aqui na política de Itapajé, quando a minha mãe era vereadora, quando o meu pai era político aqui no município, de todos os dias estar com as portas abertas para receber, principalmente, o povo mais pobre, o povo mais humilde da zona rural. Difícil uma pessoa da zona rural que tenha vindo aqui e que não tenha conhecido a nossa casa aqui, que não tenha tomado um café, que não tenha almoçado aqui na nossa casa, porque aqui é aberto durante os quatro anos, não é só em época de eleição, não.